Para muitos participantes, a prática da atividade física virou um hábito pela busca exclusivamente da saúde e bem-estar. Eu sempre estive em busca de estar em movimento, né? E aí, agora a corrida é recente, né? Comecei a correr esse ano, é minha terceira prova, a primeira prova que eu consigo trazer o meu filho. E está sendo uma experiência muito boa participar desse mundo da corrida. Inicialmente, eu estou pela competição, porque eu comecei no hábito da corrida, eu me identifiquei muito na corrida, é uma coisa que eu me sinto bem, que cura a ansiedade. Então, assim, hoje eu estou pela competição, mas também pela saúde. É saúde em primeiro lugar, como sempre. E a corrida que eu sempre corri, gostei de correr, eu competia antes, né? Nas corridas, corridas longas distâncias, corrida com obstáculo. E hoje eu só corro mesmo por esporte mesmo, só para manter a forma, entendeu? É qualidade de vida. Nesse domingo, a primeira edição da atual RAN, corrida com percurso de 5 quilômetros entre o shopping center da cidade e o residencial Vila Paraíso, movimentou 172 participantes, sendo que a maioria disputaram como amadores, pelo desejo de sair do sedentarismo e estarem em busca de uma vida saudável. Teve participante com até 70 anos de idade. Depois de 60 anos, eu vim brincar depois que eu aposentei. Antes de aposentar, não podia brincar. Agora eu desci para cá, comecei a brincar. O importante é completar o percurso, seja caminhando, trotes em leve, medalhas e troféus são consequências. Então, você tem que entrar no mundo da corrida pelo bem-estar. E o bem-estar é isso, você criar uma meta, concluir essa meta e chegar aqui e agradecer por ela. Bem-estar, saúde. E eu aconselho para quem está no sofá, levante e vai praticar algum tipo de exercício. Se você não tem tempo de praticar exercício, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Além de um hábito saudável, eu já treino há cinco anos, desde antes da pandemia. Só que eu era completamente sedentária, literalmente sedentária. E comecei a correr em corridas de obstáculos. E minha paixão é trilha, né? E é uma forma de a gente valorizar o esporte na cidade que vem crescendo nos últimos dois anos. Os atletas tiveram uma hora para concluir o percurso de cinco quilômetros. Um percurso com subidas e descidas, que exige esforço e determinação. Ah, eu estava lá também participando. E senti de perto o que cada competidor também sente durante o percurso. Após a conclusão, foi hora de receber a medalha de participante. Foram cinco quilômetros de muito suor e agora aqui a maioria das pessoas estão recebendo a sua medalha de participação. O importante é criar um hábito saudável, como disseram cada um deles. A premiação foi feita para os três primeiros na categoria geral. E os três primeiros nas categorias por idade. De 16 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos e acima de 60 anos. Eu iniciei agora em agosto, mas dentro desse tempo eu vi aperfeiçoando minhas habilidades na rua. E também eu cheguei nesse nível aqui, treinando com meu amigo Júnior ali, meu treinador. E ele que fez eu ganhar esse pódio hoje. Eu indico, corrida, fazer a atividade física é o melhor para a saúde e para a gente também. Saúde, tendo saúde tem tudo. E eu, particularmente, gosto de tudo. Academia é funcional, mas a corrida para mim é o que eu amo. Amo fazer. Gosto muito de correr. É a nossa primeira edição da atual RAM. Nosso projeto é fazer com que os nossos clientes e também os nossos amigos e os conhecidos venham praticar esporte. Esporte é saúde, esporte é vida. A atual internet também está engajada nesse movimento junto com os apoiadores.